Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Boas boas aí pessoal para mais um vídeo aqui nos GAMES FIXES Espero que esteja tudo bem com vocês Fomos aqui ao Need for Speed World Offline Conline já foi infelizmente Infelizmente mas pronto Ficamos com off já não é mau dá para matar saudades Fez-te-me aqui não Eu é ele Máquina Máquina SUBARU Aí vai dá-lhe que dá-lhe ombra BEM Vamos fazer aqui um O cara é lindo é não é? Olha lá A vista é Magnífico carro Que eu gosto Gosto Vamos fazer aqui uma velha na tonelada com o nosso Uhuuu Uhuuu Esta é ela é Nosso Aldi Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Uhuuu Vamos fazer aqui Deve bater umas duas ondas ainda Não sei fazer outro rádio Oh Tony, eu não sei fazer outro rádio Que maquinoa Maquinoa Ué E vamos que vamos Péssimo tempo, 1.33 Isto é horrível Também ganhei na humilde Vamos ver o que é que ganhei 17 e meio Não pode ser Não tem a feira outra vez Não pode Não pode ser, não pode 1.30 é muita fruta MUITA FRUTA Vamos lá São todas minhas Que ca noob Ca noob este gajo é um noob Anda lá Aldi anda lá Anda lá que os vais ver o meu atrasinho Isso é isso Ah está com o sininho Que saudades que tenho de ouvir este sininho Dá-lhe o gajo, dá-lhe o gajo E vamos nós, vamos nós Era isso mesmo que eu queria te fazer só para cá, estás a ver? Ah não, estás a ver? Boa Não sei o que dizer Sem power ups Achei que é melhor que há bocado Melhor estava horrível Este carro é simplesmente lindo Não acham? Comentem aí Se querem que eu faça uma série aqui de Unifor Speed World Offline Se quiserem Eu vou trazendo assim uns vídeos de vez em quando Não é muito jogo Vou variando Agora trago deste, trago daquele E vamos e vamos e vamos e vamos Ah está uma coisa melhor Vamos medir novamente sem power ups Só com a clink shot Ah Estava quente, estava quente e ficou em segundo Vamos ver E segundo ficou, ah o Bentley Vamos lá ver se este é mais short Qual é que escolhe Qual é Qual é que escolhe Qual é que escolhe, eu vou escolher Dizem qual Esta, está... 8 de 5 de Song-Shot Sabe, para terminar, para boa vida não ficar longo Vou deixar de ser para uma outra front road Vamos ver como é que saímos Pessoal de Springchat Vamos que vamos Pessoal de um like no vídeo Subscrevam Partilhem Pessoal este ano consigo chegar aos 1000 subscritos Eu sei que não vai ser nada fácil Nada fácil mesmo mas Tentar não custa Eu bem tento A minha sorte Desculpe não fazer vídeos mais vezes por semana mas Eu vou tentar fazer mais vídeos Já sabem que os vídeos dos games fixe por agora é sábado às 21 Todos os sábados às 21 pelo menos um vídeo Pelo menos um vídeo será postado Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto e dezenove Sem para Que anda a correr Sim senhor Sim senhor Audi Audi 420 válvulas Um minuto Bem este aqui costuma ter sorte na segunda carta Deixa eu ver Uh Olha 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 o select car Olha se é um carro Que baril meu Qual é que vamos escolher aqui Deixa eu ver Black Black You wanna Black 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 Olha Olha para o prémio Ah pá O McBish O McBish O Eclipse É um carro melhor É um carro Pessoal espero que tenham gostado Beijinhos e abraços para todos já sabem Bons vídeos, bons jogos Fui Tchau 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 Tchau